Bom dia. Bom dia. Eu dormi como um bebê. Onde estamos? Na minha casa. Desculpe a bagunça. Existe uma senhora, um monstro do pântano? Não, eu sou solteiro. E como faz? Pede pelo telefone? Há muito tempo que eu não ria. Parece que eu tenho esse efeito sobre muitos de meus namorados. Eu? Seu namorado? Por que não? Você mesma disse, sou uma planta. Tá tudo bem. Sou vegetariana.